CDzão, Magrelo Filmes 250 e Amigos Diretamente de Apiaí, São Paulo SP 250 é show! Essa é a Corrida Maluca do Vai e Vem do Cimento Mais um CD produzido pelo DJ Caio Rodrigo de Curitiba, Paraná DJ Caio Rodrigo, 041 para todo o Brasil A CIDADE NO BRASIL Mais um CD produzido pelo DJ Caio Rodrigo de Curitiba, Paraná Mais um CD que produzido pelo DJ Caio Rodrigo de Curitiba E ainda mais um CD que produzido pelo DJ Caio Rodrigo de Curitiba A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém.